Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram pra quem for ver essa live depois aí, né, estaremos transmitindo ela no Facebook e no YouTube aguardar aí um pouquinho o Instagram notificar a galera, uma repaginada no jeito de fazer live, né, mudamos o cantinho boa noite Alex, Natividade 7, boa noite, peço que quem for entrando compartilhe aí pra galera já já teremos um professor aí super experiente, que é o nosso professor Rafael foi meu professor aí no curso de instrutor, muito bacana, então pedi pra galera compartilhar aí deixa eu ver já compartilhando aqui também enquanto o Instagram notifica o pessoal também, né, gente combinado 19 e 30, já já, o professor Rafael entra por aqui aqui, faremos aí perguntas sobre trânsito, sobre transporte, conto com a sua participação também aí Fala Carlão, boa noite, tudo bem, já já, o professor Rafael aí vai chegar junto com a gente e mais uma vez aí uma live, espero seja aprendizado aí pra todos nós, né, tô meio que perdido nas mudanças aqui que eu andei fazendo aqui pra deixar um pouquinho mais interativo o nosso brother Calisto aí Calisto André aparecendo aqui também falar um pouquinho sobre trânsito, né, o professor Rafael dispensa comentários aí é um excelente professor o áudio tá chegando bem aí, tá me respondendo se puder pegar a ajuda da patroa aqui, né, me ajuda aí esperar a galerinha ser notificada aí pelo Instagram vai ser top, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai igual a sua e a do Lima não, mas a gente tá melhorando aí, né, tentando ficar um pouquinho melhor aí tudo perfeito, beleza, beleza, beleza Fala Cleiton Cleiton nosso amigo aí, parceria do Willian tudo sobre ônibus gente fina aí, seja muito bem-vinda tá atrasada, tá atrasada a live? começou agora mas a voz é por causa do delay, né mas é pra quem tá assistindo, você tá do lado, né tá cortando só, ó tá cortando aqui eu tô aqui conversando com a esposa pra ver tá vendo os parâmetros aí, quem chegou aí, ó professor Rafael já tá na área aí vou fazer o convite pra fazer o convite pra ele pra gente já começar tudo certo vamos lá guardar aí professor Rafael na área fala mestre, boa noite boa noite, beleza tudo bom? tranquilo, graças a Deus, e você? bem, graças a Deus primeiramente agradecer o senhor aí ter aceitado o convite né pra mim é um prazer enorme né, sou seu aluno, então é muito gratificante e eu queria que o senhor falasse aí pra turma que tá assistindo quem é o senhor suas suas palavras bom, primeiramente é uma honra aí o convite, Israel e ah, falar sobre mim é um pouco difícil, né isso aí eu acabei estudando essa semana aí se apresente se apresente sem você falar o que você exerce cara, foi um exercício que você tá me ouvindo bem aí? tô, tô, tô sim é que eu tava mexendo no computador por isso que eu tava olhando é se apresente sem falar o que você exerce então minha profissão todo mundo sabe, né que eu sou instrutor mas cara fora do 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 que eu não faço é fica complicado a gente pensar mas eu fiz um estudo essa semana aí eu vejo que eu sou uma pessoa muito descontraída muito extrovertida muito da família e cara profissão instrutor ela veio aí eu acho que por conta do destino muita gente não sabe mas eu comecei a instruir instruir não mas eu comecei em ramo da autoescola com 12 anos de idade com office boy e uma autoescola caramba e é 12 anos era office boy quando eu não tava fazendo nada quando eu não tava fazendo nada tava de bobeira na autoescola o proprietário da autoescola colocava eu pra corrigir simulados dos alunos candidatos de primeira habilitação reciclagem aí 13, 14 tipo muita gente falava ah mas esse menino que vai corrigir não ele tá com gabarito e aí conforme foi passando eu acho que eu cheguei nos 17 anos eu sabia o nome de todas as placas já caramba e a partir daí o rumo foi seguindo pra área da logística 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 trabalhei no porto de santos aí por quase 8 anos fui da marinha do brasil exerci um pouco fiquei um pouco de tempo aí no militarismo e aí meu eu tava morando em santos retornei pra mogi conheci a minha esposa dois anos após que nós trabalhávamos junto em uma em uma loja de vestuário é a gente na verdade ela foi trabalhar em uma autoescola ela fez o curso de instrutor e ela me incentivou a pô faz o curso faz o curso e tal e eu nunca tinha pensado em nessa área novamente né que eu já tinha trabalhado uma vez aí eu acabei indo fazer o curso por conta dela por causa da minha esposa Rafaela né pra quem não conhece minha esposa chama Rafaela também coincidiu né e aí ela fez o curso ela falou que era muito bacana o curso eu acabei indo fazer também em São Paulo né e eu gostei muito e eu falei cara a hora que eu eu fui na intenção de ser instrutor prático mas na hora que você pisa na sala de aula e vê que a estrutoria da parte teórica a forma que ela ela se conduz vamos dizer assim na forma de de falar e se explicar enfim ter aquele contato com bastante gente falei puxa é isso que eu quero e eu já saí do curso de formação lá de 180 horas eu já fui direto pra teoria eu acabei fazendo alguns estágios é acabei fazendo alguns estágios eu passava parte da manhã e parte da noite fazendo estágio nesse centro de formação de condutores em Mogi das Cruzes e aí o proprietário falou meu eu quero você como instrutor teórico e a partir daí foi não parei nunca mais e a partir daí não parei de estudar também né que eu via que precisava de muito conhecimento na sala de aula então a gente acaba não parando de estudar no entanto que né eu estava aqui antes de conversar com você estava aqui ainda ó é preparei preparei aqui meu caderno também já pra ver se tivesse alguma pergunta exatamente pra não ficar na mão já apareceu uma aí ó do mestre Carlos Rabelo que também é instrutor lá de São Paulo perguntou aí ó como que o professor Rafael vê essa modalidade que estão querendo colocar para as autoescolas de EAD né modalidade de EAD para as autoescolas então a modalidade de EAD se você parar pra pensar ela já tem uma resolução aí desde 2015 que permite permite aí os cursos os cursos de especialização né ser EAD em alguns estados do Brasil já é feito dessa forma por exemplo Rio Grande do Sul e Santa Catarina muitos muitos centros de formações já pratica essa forma de de estudo EAD isso não vai demorar pra chegar muito em São Paulo não no entanto que teve uma deliberação esse ano agora em março março abriu não vou saber agora se é a 186 ou a deliberação 187 que permitiu agora na época da pandemia as autoescolas se adequarem a esse formato EAD o que vai pegar muito instrutor teórico aí de surpresa porque se a pessoa não estiver preparado eu acredito que ela vai acabar ficando perdida é o que eu tô vendo aí o que tá acontecendo na escola pública por exemplo minha irmã é professora da escola pública e ela tá com muita dificuldade em lidar com o computador porque ela fazia muita parte presencial e agora ela tá penando pra ser uma professora EAD vamos dizer assim mas eu acredito tem que se reinventar exatamente é a realidade a partir de agora e você é um cara que me inspirou a seguir esse caminho eu? que isso? é rapaz você é um cara que me inspirou a seguir esse caminho aí eu lembro quando eu ministrei aula pra você no curso de capacitação do instrutor eu lembro que você falou que tinha seu canal e tal e a partir daí eu fiquei encucado eu falei nossa o Israel ele tá no curso de formação e ele já tá um passo à frente de todo mundo aqui e aí eu comecei a mirabolar na minha cabeça falei foi em 2017 2018 que você fez o curso né de formação 2018 2018 foi 19 é eu fiquei um ano aí matutando praticamente isso falei meu ele tá num passo à frente aí ele já pode ser um instrutor AD praticamente já tem um canal formado no entanto que muita instrução sua que eu vejo aí no canal aí eu sigo por exemplo eu fiz um concurso em Suzano pra motorista de ônibus eu sou habilitado na categoria A e B né e aí eu acabei passando pra segunda fase só que cara eu só dirigi ônibus uma vez na minha vida aí qual que foi? na aula de escola me criando exatamente eu falei quem que eu vou procurar pra eu saber aí instruções eu fui direto pro seu canal cara ver como que era o painel do busão ver como que mexia eu não lembrava de nada e eu falava pô esse canal do Israel aí vai muito longe e a partir daí eu comecei a planejar planejar assim que muito aluno me perguntava na sala de aula ô Rafael como que eu faço pra ver sua aula de novo eu falava paga e faz de novo aí ele falou assim não mas é muito caro pagar e fazer de novo e aí teve um senhor não esqueço o nome dele o seu Francisco 50 quase 60 anos de idade ele fez o curso presencial lá comigo de primeira habilitação o sonho dele era tirar a habilitação e aí ele foi fazer a prova teórica ele se dava muito bem na parte presencial fazer as provinhas escritas lá na sala de aula muito como que eu posso dizer muito enganjado no que ele tava fazendo ele tava decidindo só que ele chegou pra fazer a prova teórica e ele não soube mexer no no teclado é e aí ele acabou sendo reprovado ele fez oito seis questões aí chegou o momento que ele ficou nervoso ele apertou finalizar e finalizou a prova aí ele voltou na autoescola ele falou Rafael eu fui lá eu tinha tudo na minha cabeça tudo que eu estudei e eu reprovei por causa do teclado será que você não poderia ter feito fazer um vídeo pra mim mexendo nesse teclado mandar pelo whatsapp e aí foi a sacada nesse momento foi a sacada eu falei puxa eu posso ajudar muita gente pelo youtube e aí eu já vendo o seu canal eu falei pô o Israel já ajuda muita gente então esse pouco conhecimento que eu tenho eu posso estar dando uma enganjada nessas pessoas no entanto que meu primeiro vídeo foi falando do teclado foi justamente pra ele e foi uma repercussão bacana eu falei puxa por que não fazer as minhas aulas presenciais virarem aulas EAD e aí eu tô trabalhando nisso aí todo dia e cara eu não esperava retorno nenhum disso daí não tava esperando o canal crescer não tem o planejamento não tinha estratégia quanto a isso quanto a edição de vídeo eu já fazia isso daí editar vídeo desde 2009 2010 então eu já ia perguntar isso porque saiu perfeitinho eu faço edição de vídeo assim desde moleque eu ando de skate e desde moleque eu filmo e edito eu editava com fita no videocassete pra você ter uma noção quando eu era moleque caramba 99 2000 2000 e isso nunca saiu da minha vida e aí eu tinha uma facilidade pra edição de vídeo eu falei poxa dá pra associar essas duas coisas é exatamente aí já toda semana eu posto um vídeo aí porque eu tô seguindo aí entrou a parte da estratégia eu posto um vídeo pra caramba eu tenho que chegar nesse vídeo não consigo não era justamente isso que eu falava porque o senhor falou que é instrutor mas como que a gente pode achar o canal do senhor aí no youtube qual que é o canal o pessoal que tá assistindo e que vai assistir depois cfc cfc c de casa f de faca c de casa vou tentar colocar aqui mas vai falando aí professor cfc digital rafael almeida e que que a gente vai encontrar lá então no canal você vai encontrar aulas você vai encontrar aulas de legislação de trânsito direção defensiva mecânica básica primeiros socorros meio ambiente cidadania você vai encontrar fazendo simulados de prova do DETRAN oficiais você vai encontrar dicas sobre resoluções o que que tá acontecendo aí agora nessa época da pandemia eu acabei postando muita coisa sobre isso você vai encontrar também tutoriais por exemplo o último vídeo que eu fiz na semana passada que muita gente tava me perguntando como que a pessoa imprimia o licenciamento em casa aí eu acabei pegando essa pergunta aí e acabei desenvolvendo esse vídeo aí olha lá aproveitando desse vídeo eu olhei aí assisti ele ontem e eu separei uma pergunta aqui pro senhor vamos lá o CRLV ele vai ser impressa a partir do ano que vem certo? certo hoje você tem você tem esse documento em casa e se você precisar de uma segunda via você tem que ir no DETRAN tem toda uma burocracia a segunda via dele pra ser impressa suponhamos tem um limite eu posso imprimir duas, três vezes ou só uma vez só? pode você pode por exemplo agora tá nas nossas mãos né como a como a a tecnologia vem a nosso favor por exemplo se você imprimiu uma vez e você perdeu você pode fazer a reimpressão quantas vezes você quiser por exemplo nesse tutorial que eu fiz o meu veículo ele não tava licenciado até hoje ainda que o meu a placa é final 2 então é maio eu vou fazer um novo vou fazer um novo tutorial só que pelo celular isso daí eu fiz pelo computador agora eu vou fazer pelo celular uma outra coisa que a tecnologia vem pra nos ajudar não é só você você ter aí o o documento físico em mãos que é a folha de sulfite você pode ter no seu celular também por exemplo você baixa a CNH digital não sei se você já tem não eu tenho ela mas não cheguei a baixar no celular não até porque já perdi o celular ah puxa vida a CNH digital você baixando no seu celular você consegue também baixar o documento e hoje os dois por vias de lei você pode colocar aí mostrar pro agente fiscalizador então se ele te parar ele não vai querer nem olhar o documento ele vai querer o QR Code ele com o aplicativo dele vai ver se tá tudo certinho ou não e vai diminuir o problema pra pessoa né principalmente em questão de perda de documento ou assalto essas coisas acaba ajudando exatamente e o canal do senhor professor o que que o senhor a partir do momento que o senhor criou o que que o senhor acha que te ajudou mais nas aulas aí que alavancou mais nas aulas você diz eu vejo assim na prática na prática eu acho que forçou forçou a estudar mais mais ainda por exemplo eu não paro de estudar né nunca paro de de tá lendo o código de transbrasileiro e não atrás de resoluções tá todo dia é olhando o site do denatran detran sp buscando novas informações eu acredito que pra 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 minha parte pessoal isso eu tive um crescimento e quanto pros meus alunos eu vejo que muita gente acaba tendo dúvida na sala de aula a pessoa vai lá assiste novamente a aula e acabar falando porra foi essa parte que você acabou não falando na sala de aula então eu tento complementar tudo que eu tento falar no presencial falar lá e um pouco mais porque como eu tô falando aqui somente pra câmera e não tem interrupção de perguntas como na sala de aula eu acabo desenvolvendo um pouco mais a aula né eu acabo acelerando a aula vamos dizer assim e eu vejo que é quanto ajudar as pessoas isso daí é o enganjamento pessoal pra mim mesmo né que é o é o prazer é prazeroso pra mim eu falo que é não é nenhum trabalho isso daí que eu faço na internet apesar de ser trabalhoso da parte de editar e tal mas acaba sendo prazeroso vamos se dizer assim né ó tem só parando aqui pra dar um alô pessoal do NH tem uma fã sua aqui ó Góis Góis Kelly Rodrigues falou que é só do meu só do meu professor assisti a Kelly é ela foi ela foi da turma do quer ver qual turma que ela foi a turma da placa azul é turma do chaveiro nossa turma do chaveiro olha teve uma placa de trânsito aí que que é a placa não vou lembrar o número dela mas a placa era uma chave do é uma chave que fala que é serviço mecânico e aí eu perguntei na sala de aula como que é o nome dessa placa aqui que parece uma uma chave ela é um chaveiro não é né era serviço mecânico ela acaba apelidando a turma a turma pegou ela tem uma pergunta tem uma pergunta do Clayton aqui Clayton brasileiro a parte teórica vai ser pelo EAD agora ou vai ter a opção de aulas presenciais então isso daí quem vai definir o Clayton vai ser a autoescola é opcional não é obrigatório então a autoescola ela vai ter que se adequar ao ao curso EAD então nem todos vão oferecer então eles vão continuar aí o curso presencial não vai ter outro jeito e pelo pronunciamento aí do governador aqui o alto Tietê ele tá na fase 2 fase 2 eu acredito que aula presencial cara vai ficar lá pra setembro outubro vai tá longe o negócio não tá perto não e agora só falou de turma qual foi a maior dificuldade você enfrentou em sala de aula aí com aluno com aluno você diz em perguntas ou trabalho trabalho mesmo com aluno as duas coisas cara teve uma turma teve uma turma de primeira habilitação eu chego eu acabo tocando um terror no primeiro dia né falo todas as regras como que funciona eu faço uma parada muito séria depois claro que eu vou descontraindo porque os nove dias presencial muita gente não quer tá lá pra falar a verdade mas aí a gente tenta fazer um trabalho com parte de conscientização e eles vão vendo que o negócio não é tão ruim assim né entre aspas e teve uma turma que tinha uma molecada no fundo assim eu sempre eu sempre chamo atenção e tal eles brincavam muito um com o outro e aí eles começaram com brincadeira tipo de escola parecia não é primário é assim fundamental vamos dizer assim um pegava escondia o caderno de um escondia o caderno do outro e tal e eles ficavam nessa brincadeirinha falavam gente para e tal não sei o que chegou no último dia de aula um escondeu o caderno do outro e sumiu e aí um um ficou bravo com o outro lá e eles brigaram dentro da sala de aula e aí eu tive que parar foi uma situação muito chata muito ruim e e meu acabou o clima do último dia de aula e tal e foi foi muito ruim e quanto a perguntas cara de que eu já passei assim sufoco pô não vou me lembrar aqui de bate pronto não mas tem uns alunos que eu vou falar para você que faz umas perguntas que eu olha por exemplo o seu Sebastião hã? o seu Sebastião viu o seu Sebastião é uma figura o seu Sebastião é o carrega de boneco né é o seu Sebastião tinha umas perguntas mas eu não lembro de pergunta dele não mas meu já fizeram umas perguntas aí que eu acabo falando no no meus no primeiro dia de aula eu falo ó gente se você tiver dúvida pergunta se eu não souber responder eu não vou ter vergonha de falar para vocês que eu não sei porque eu não nasci sabendo tudo vou morrer sem saber tudo e eu tenho que ir em busca do conhecimento então eu acabo falando para o aluno que está na sala de aula eu falo ó eu não sei te responder nesse momento mas na hora do intervalo ou no final da aula ou no dia seguinte eu deixo anotado isso daí e trago essa resposta aí para vocês é porque hoje em dia a gente vê que a falta de respeito é grande né seja a autoescola a CFC ou a própria escola mesmo a falta de respeito aí é gigantesca antigamente você tinha um respeito maior né com os instrutores e tudo hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil né sim mas foi a eu vou falar para você que foi a única vez também as demais turmas aí cara tanto da as aulas que eu ministro aí tanto para a primeira habilitação que meu você já pega já pessoal já 18 anos para cima eu pego muito a turma da noite o pessoal já chega cansado lá então tem gente que acha que vai lá só para ver placa e acidente eu já falo que não é o negócio é mais embaixo então eu tento dar o máximo de mim na sala de aula no primeiro dia principalmente os alunos veem que o negócio a parada é séria se eles não forem aprovados é grana que vai sair do bolso deles né uma reprova aí custa mais de 200 reais então eles acabam entendendo isso e acabam se empenhando tanto que as turmas desse ano aí a gente faz umas avaliações trimestrais né eu e o outro instrutor lá da autoescola a gente viu que esse ano aí a gente pegou três foram três turmas não foram seis turmas esse ano das seis turmas cinco foi 100% aprovado então a gente tenta fazer um trabalho uma turma lá deu 98% de aprovação tem gente que acaba reprovando não tem jeito mesmo né muito nervosismo e tal é muita pressão quando fala prova pro aluno mas meu foi uma taxa muito boa aí de aprovados aí acaba deixando o instrutor que tá ali fazendo o trabalho deixa nós muito felizes né tem mais uma pergunta da Kelly sua aluna professor como vai ficar a nossa situação que não fizemos a prova pode me falar então Kelly tá voltando gradativamente tá voltando gradativamente aí os estados por exemplo o Goiás já voltou eles estão fazendo aí uma aula prática eles vão voltar a fazer e provavelmente em São Paulo vai demorar um pouquinho mais porque nós somos o foco da Covid-19 então eles estão aí não teve planejamento nenhum o sindicato das autoescolas ainda tá tentando se posicionar eles estão tentando voltar de qualquer forma o Detran SP volta tinha que voltar agora dia primeiro provavelmente vai ser prorrogado e se não funcionar o Detran de São Paulo não vai ter prova então até o dia 15 até o dia 15 desse mês tá parado ainda do mês que vai entrar aí de junho e se tiver prova vai ser com poucas pessoas na sala de prova então isso pode acontecer de demorar um pouco mais e aí se ela tiver mais alguma dúvida quiser perguntar aí fique à vontade entrou na live aí também o instrutor que é o rei das lives aí o instrutor Lima tinha falado pra você fazer a live com ele aí entrou acabou de entrar aí também beleza e professor questão aí de aluno depois que o aluno sai das suas aulas aí o senhor nota que realmente ele pegou aquela mudança ou tem muito aluno que vai lá e não sai com essa mudança visível tem muita gente que não aceita muito o que você tenta passar nem pela questão de se passar mas pela questão de aceitação sim eu vejo assim a gente tenta fazer uma eu falo pra eles ó vocês pagaram aí o curso então vamos dar valor pro dinheiro de vocês isso eu falo já no primeiro dia então não só eu vim aqui pra fazer com que você passe uma prova ou te ajudar eu sou uma ferramenta pra te ajudar a passar numa prova mas eu tento pegar muito a parte legislação e direção defensiva e trabalhar muito a conscientização então eles gostam muito de ver vídeo em sala de aula então eu começo com a matéria e vou mostrando pra eles o que pode e o que não pode colocando alguns vídeos enfim e e depois que eles saem da autoescola é eu vejo eu vejo eu acabo encontrando aluno na sala de aula tem uns que acabam desrespeitando existem dois fatores o aluno mais novo que a gente quando é jovem eu vejo isso você passou por isso eu passei por isso é que aí vai depender de cada cada pessoa qual que é o amadurecimento de cada pessoa pro trânsito a pessoa que ela é mais madura ela sai muito consciente a pessoa que é muito jovem ela não tem medo de nada então ela acha que nada vai acontecer com ela é onde acontece a besteira eu já tive aluno que pegou a habilitação na quarta-feira e no mesmo dia morreu de acidente de trânsito pegou a habilitação na autoescola indo embora bateu de frente com o ônibus circular e morreu meu Deus é complicado hein não faz muito tempo não aí eu falo assim o menino ele era muito bom eu não sei o que aconteceu depois mas parece que o ônibus o ônibus invadiu a contramão de direção acabou acertando ele meu foi um dia muito triste fiquei muito abalado assim por muito tempo sabe foi um meu era um excelente aluno ele muito dedicado e cara aconteceu fatalidade e o trânsito ele tira vidas infelizmente né eu vejo aluno meu aí que meu pega e fala ah eu vou pegar a habilitação não vai acontecer nada comigo passa um ano o que que acontece tá lá de novo tirando a habilitação tem que fazer a habilitação pra dirigir é muita gente esquece das punições pensa que só pegar a habilitação e sair dirigindo infelizmente exatamente e como que partiu a ideia de ser um professor pra formar instrutores já pra turma mais avançada igual se eu for meu professor e professor da nossa turma lá na Mojitran então eu já tava já na estrutoria na parte teórica já fazia seis anos eu acredito eu e eu acabei falando assim pô queria expandir mais a área dos meus cursos né não só ficar focado na primeira habilitação eu acabei fazendo o curso primeiro de todos especialização de transporte coletivo aí depois eu fiz escolar MOP os especializados né MOP e emergência aí eu fui fiz o curso de diretor geral e a partir daí no curso de diretor geral eu falei assim puxa vida eu podia estar também ministrando aula pra instrutores né e eu comecei a me capacitar cada vez mais cada vez mais e por um acaso eu dei aula pra um aluno na autoescola que eu trabalho que ele trabalhava em outra autoescola e aí essa autoescola ela é parceira do Mojitran e aí ele acabou falando eu descobri isso depois hein depois muito depois que eu ministrei aula pra ele de novo no curso de instrutor eu fui convidado do nada ô Rafael que não sei o que eu sou aqui do Mojitran e tal será que você pode fazer uma entrevista eu falei puxa depois a gente fala da onde a gente arrumou o telefone seu e aí eu fui desesperado falou assim pronto uma aula que você vai vir dar uma aula de 15 minutos eu falei beleza fui lá ministrei a aula lá pros diretores pro proprietário ele falou quando você pode começar eu falei amanhã era o que eu queria era o que eu tava procurando e aí eu fui convidado e cara fiquei muito feliz feliz de ser convidado por eles eu sou muito grato à instituição de ter me convidado e depois do você foi a primeira turma não sei se sabe disso primeira turma que eu acabei falando pra vocês de formação e a partir daí não parei mais 2018 finalzinho 2018 pra 2019 e 2019 foi inteirinho ministrando aula lá é uma puxada muito longa pra mim porque eu trabalho ainda na autoescola né autoescola trânsito seguro o ministro aulas lá na parte das 13h30 e vai até as 23h e no Mojitran dá 7h30 até meio dia então cara puxado praticamente das 6h da meia-noite na rua praticamente mas é muito gratificante eu falo que hoje eu não trabalho eu demorei um pouco pra descobrir o que eu gosto de fazer eu achei né achei uma hora a gente acha é o velho ditado quando você faz o que você gosta você não trabalha né exatamente e professor na questão do trânsito mesmo aí eu particularmente tenho a visão que deveria ser colocado em sala de aula desde os pequenos aí o ensinamento de trânsito como que o senhor vê isso hoje aqui no Brasil porque tipo assim na minha opinião igual em muitas autoescolas você ainda vê aquele velho vídeo do pateta ser exibido pra ser iniciado e tudo sendo que aquele vídeo tem mais de 50 anos que era exibido pras crianças lá nos Estados Unidos então na minha visão acredito que o nosso ensinamento de trânsito ele tá muito atrasado como que o senhor vê esse ensinamento aí ó é existem a gente assim acaba julgando né e também não não indo tanto atrás da informação em Mogi aqui a cidade onde eu resido Mogi das Cruzes existe um trabalho nas escolas municipais mas não é um trabalho tão forte vamos dizer assim esse trabalho eles pegam o pessoal as crianças do da da formação inicial e leva pra um circuito eu já vejo que no meu ponto de vista tá isso tá dentro do código de trânsito brasileiro tem tem isso falando em artigos né que é obrigação a legislação de trânsito a educação do trânsito chegar nas escolas tanto de primeiro segundo e até o terceiro grau sem parar eu vejo que o o trânsito ainda no momento é é algo que as pessoas precisam tá estudando desde o início mas só que tem que ter exemplo não adianta você levar a educação do trânsito pra escola sendo que essa criança ela sai da escola com uma educação vamos dizer assim uma vez vamos dizer uma vez por semana você pega essa criança e desenvolve um trabalho de vamos dizer 40 minutos ou 50 minutos ou pode picar aí na semana aí 15 15 15 já seria eu acredito que seria o ideal porque dependendo da da forma didática que vai passar isso pra criança não é tão interessante mas deveria ser feito voltando ao meu ponto de vista se fosse trabalhado isso progressivamente até a formação que o aluno saia da escola e vai para vai para a autoescola ele já teria todo esse conhecimento nesse momento ainda que nós vivemos ainda tem que ter essa formação se você pegar até mesmo condutores condutores experientes você conversando a pessoa não vai saber o capítulo terceiro do código de trans brasileiro o capítulo terceiro que fala das normas e regras de circulação a pessoa não sabe o passo a passo claro que eu falo isso hoje com muita propriedade porque eu acabo lendo estudando tudo isso vivenciando né mas e antes de eu ser instrutor eu sabia? não eu aprendi na outra escola também mas se esse trabalho ele fosse focado e bem direcionado eu acredito que hoje hoje nós teríamos um trânsito muito melhor o presidente nosso presidente Bolsonaro ele estava querendo abolir as autoescolas não sei se você viu essa notícia cheguei com um projeto de lei que ele queria mudar lá a pontuação dos 20 pontos para 40 pontos ver como que ia funcionar a autuação para a cadeirinha das criaturas tinha coisa que era ridículo vamos dizer assim mas dentro desse projeto de lei ele estava querendo colocar que a gente tirasse nós nós brasileiros tirássemos a habilitação igual nos países de primeiro mundo que no caso seria o foco nos Estados Unidos porque tem países de primeiro mundo que a habilitação ela é levada muito a sério igual eu tenho muitos alunos aí que vem da Espanha de Portugal do Japão eles falam pô isso daqui no Brasil é uma mão com açúcar só que é de boa você tem que ver como que é em Portugal você tem que ver como que é na França na Espanha no Japão e tal eu acabo indo atrás dessas informações para ver como é que é e nos Estados Unidos não você vai lá dá um treino e vamos dizer assim vai lá faz a sua prova prática e habilitação muito brasileiro falar deveria ser assim mesmo deveria ser assim ok mas e aí já tem todo um processo não tem educação não tem informação suficiente a pessoa ela é muito daquele jeitinho brasileiro vai lá faz que não dá nada está aqui dirigindo e está com o celular na mão pode ir que não dá nada não tem a mesma a mesma educação e a mesma punição que existe no país de primeiro mundo meu lá se você comete uma infração de trânsito nos Estados Unidos você responde perante ao juiz e aqui como é que acontece a multa chega na sua casa pagou já era e eu só te interrompendo um pouquinho o raciocínio do senhor já vi relatos que lá fora as leis que são muito mais pesadas a própria cidadania se você se ponhamos o cara furou um farol vermelho ele olhou para um lado olhou para o outro furou um farol vermelho o cara que está atrás ele vai atrás de você e vai ficar falando você fez coisa errada você está errado você está errado então existe muito essa cobrança também hoje em dia se você fizer uma cobrança dessa no trânsito e você morrer infelizmente eu vou contar um caso aqui para você de um aluno que eu tive esse ano português ele falou que chegou aqui no Brasil e acabou indo para a escola e tal ele nasceu em Portugal morou em Portugal até os 18 anos aí com 19 os pais decidiram vir aqui para o Brasil foi uma turma da manhã que eu peguei de primeira habilitação e e aí o apelido dele ficou Portuga não teve como eu não lembro o nome dele é muito aluno que teve esse ano já e ele falou que nos primeiros dias do Brasil ele saía da escola e já estava meio familiarizado com um grupo de amigos da escola e eles andando aqui no Brasil e eles foram atravessar a rua todo mundo por exemplo ele falou que estava vindo um monte de carro e esses carros pararam de vir e estava verde ainda para os veículos e o semáforo vermelho para ele ele até contou que foi ali foi aqui em Mogi aqui se tiver alguém de Mogi vai saber onde que é não sei se você você deve conhecer também no calçadão de Mogi com a José Bonifácio onde tem ali uma loja Riachuelo e lá tem semáforo para pedestre com contador e todos os amigos dele atravessou a rua no vermelho e ele ficou nessa que ele ficou todo mundo falou assim e aí português você não vai vir não ele falou assim não tá vermelho ele ah para com isso aí ele falou assim não mas você é multado ele falou assim não que vai ser multado nada aqui é Brasil rapaz e ele atravessou no vermelho ele falou que foi a melhor sensação da vida dele ele falou cara foi a primeira vez que eu infringi a lei na minha vida aí eu falei assim mas por que ele falou porque eu passei no vermelho lá em Portugal a gente acaba cometendo uma infração de trânsito no CPF nós aprendemos dessa forma dessa maneira então ele falou que se não tivesse vindo carro nenhum na via todo mundo fica parado até ficar verde para o pedestre eu falei olha a diferença da educação e meu foi muito bom essa vivência essa troca cultural de experiência na sala de aula que os alunos da primeira habilitação acabavam ficando assustados com tanta coisa que ele passava na sala de aula para a gente no entanto que em Portugal tem simulador e é obrigatório e lá foi primeiro do que no Brasil agora aqui já no Brasil simulador muita gente falava que simulador não serve de nada não joguei em mão mas se você pega as pessoas que não tem base nenhuma e ela sentava no simulador ela aprendia que era acelerador freio embreagem primeira, segunda passava marcha enfim tinha um conhecimento e aí ele me ele acabou falando também que até eu não tinha conhecimento que a resolução era recente a resolução 778 que retirou os simuladores da autoescola do Brasil todos os simuladores daqui da empresa do Brasil está indo para a França que está sendo obrigatório na França o simulador de direção veicular ele está tirando daqui para ser usado vamos lá exatamente então eu acredito que vá acontecer voltando só a linha do raciocínio da parte da educação para nós termos uma autoescola ou não existir mais autoescola a educação do trânsito tem que começar hoje vamos dizer que 2020 para daqui 20 a 25 anos nós termos uma boa conscientização no trânsito hoje eu chutaria 30 a gente vivencia isso né Israel vamos ver que é uma bagunça infelizmente esses dias vindo dessa linha que o senhor falou do português eu vi um vídeo de um caminhoneiro brasileiro se eu não me engano era na Europa mas não estou me lembrado na cidade e ele filmando as ruas apertadas e mandou o vídeo para cá para o Brasil e o pessoal muito empolgado tudo assistindo só que o cara estava dirigindo com o celular na mão aí eu fiquei pensando poxa olha o exemplo que o brasileiro está dando o cara já teve aquele patamar de ir seu motorista lá fora mas ele está levando aquele exemplo ruim daqui de dentro do Brasil para fora está vendo como são as coisas e a pessoa acaba não levando ao pé da letra acho que aqui é tudo a pampa e lá vai ser tudo certo também aí chega o ponto de chegar a infração na casa ou então ter alguma punição aí vai falar mal do país tal país é ruim eles fazem isso quando na verdade você que está cometendo um erro Exatamente Teve um rapaz aqui deixa eu ver se eu consigo procurar aqui Carlos Oliveira falou Rafa fala do objetivo do seu canal do Youtube O objetivo Carlos Oliveira O objetivo do meu canal Carlos é levar o conhecimento levar o conhecimento tanto para os meus alunos que já passaram aí comigo quanto os que estão vindo no entanto que eu acabei fazendo o canal para ajudar os meus alunos do presencial e eu estou vendo que está tendo uma repercussão aí no Brasil inteiro uma das maiores satisfações que eu tive foi de um aluno de Brasília aluno vamos dizer aluno foi um inscrito de Brasília ele falou pô Rafael estou com dificuldade de passar na prova teórica será que você pode me ajudar eu vou assistindo as aulas aqui se eu tiver dúvida você pode me ajudar porque eu não aprendi nada no meu na minha autoescola no meu centro de formação de condutores falei sim e aí eu acabei fazendo essa troca de conhecimento aí até mesmo com aluno que eu falo que eu sempre aprendo com aluno ele é de Brasília a prova de Brasília são 40 questões diferente de São Paulo que são 30 e lá tem que acertar no mínimo 28 aqui em São Paulo é a margem de erro um pouquinho menor são 30 tem que acertar 21 que é 70% e ele falou que fez a prova três vezes lá em Brasília e acabou reprovando e aí depois de ele ter assistido meu canal não estava completo ainda depois de ele ter assistido tudo todo o canal ele tirando dúvida eu passando pra ele tudo isso daí ele foi lá fez a prova dele e aprovou e meu ele escreveu um baita de um texto me agradecendo que era muito obrigado por mim ele me chamou no Instagram falou pô eu queria te dar um presente eu falei não que presente nada isso daí pra mim a maior satisfação foi você ter sido aprovado e a partir daí isso fez com que eu me enganjasse mais ainda então o objetivo do meu canal hoje é Carlos né o objetivo do meu canal hoje é compartilhar o conhecimento que eu tenho pode ser pra uma pessoa pode ser pra mil pessoas hoje eu vejo se uma pessoa ver um vídeo meu eu já saio ganhando porque o conhecimento que eu tenho eu não tô guardando ali pra mim eu tô compartilhando isso e eu acredito que é muito satisfatório pra mim se eu tenho alguma intenção eu fiz o canal assim sem intenção nenhuma vamos dizer assim a intenção de ter objetivo de crescimento nem nada eu fiz pra que os meus alunos se enganjassem junto comigo e às vezes tem alguns que voltam pô Rafael você postou um negócio aqui que eu não lembrava que foi eu dar permissão pra dirigir caramba eu não lembrava que se eu cometesse uma infração grave eu perdi a habilitação eu falei assim pô como que você não lembrava disso ele pois é eu cometi a infração grave e depois a pessoa acaba vivendo então hoje o objetivo é eu compartilhar o conhecimento que eu tenho com meus alunos tanto do presencial quanto pra quem acaba me assistindo me dando essa audiência que acabo tendo hoje e é uma das coisas mais prazerosas professor porque muita gente que tá de fora acha que a gente cria o canal pra ganhar dinheiro eu não sei se o senhor já chegou a esse ponto mas eu já ouvi de próprios colegas que eu tava querendo me aparecer que eu tava querendo ganhar algum cargo dentro da empresa sendo que em nenhum dos meus vídeos eu cito a empresa ou cito algo que vá referenciar a empresa e eu até andei meio chateado uns tempos atrás mas foi através de um comentário parecido com esse aí do senhor que fez eu continuar aí porque teve um rapaz que chegou e falou eu sou novo na empresa aqui tô iniciando e eu tava saindo pra ir embora pra casa e ele tava chegando é o meu segundo dia e eu queria te agradecer aí porque assistindo seus vídeos eu acabei aprendendo as linhas mais fácil né então isso isso pra mim foi prazeroso é complicado tem muitas pessoas que vê que acha que você tá ali gravando o vídeo pra se aparecer pra ganhar cargo ou isso e aquilo é complicado então exatamente eu acabo não divulgando eu acabei não divulgando assim eu falo na sala de aula espero passar o terceiro quarto dia vejo qual que é o desempenho dos meus alunos na sala de aula eu já não chego falando no primeiro dia eu falo ó gente se vocês sentiram dificuldade eu tenho um canal no youtube que vai falar sobre isso isso e isso no entanto que já teve aluno meu de primeira habilitação que falou assim ah isso é só pra você ganhar dinheiro eu falei jovem eu não sabia nem como que funcionava isso que lembra que eu fiz uma pergunta pro professor Israel como que você fez pra postar isso daí aí você falou ah quando tem mil inscritos lembra disso daí é a parte da comunidade né exatamente aí eu falei assim ô louco rapaz ele falou assim é rapaz daqui a pouco você vai estar ganhando dinheiro eu falei assim então se for pra ganhar dinheiro que seja com algo que eu tô gostando de fazer eu acredito que se vier ganhar um dinheiro vai ser nada mais é do que do reflexo do seu próprio trabalho exatamente a forma que eu venho pensando do jeito que eu venho pensando nesse momento tá sendo é um reflexo do que você acaba fazendo se der dinheiro bacana se não der pra mim é diferente é igual o senhor falou né uma pessoa que vê o vídeo pra gente já é muito gratificante não tem não tem como você se limitar pelas palavras baixas dos outros não e a gente vai sempre ouvir isso Israel crítica construtiva ela é muito boa porque você acaba melhorando a cada dia mas tem gente que vai querer enfiar o pé na jaca vai falar besteira pra você é eu recebi igual fiz um vídeo aí que repercutiu muito que um monte de gente falava é quero ver daqui um tempinho aí instrutor você falando ficar em casa e tal quero ver daqui a pouco sua família passando fome você falando de você ficar em casa no entanto que foi logo no início da pandemia eu acabei fazendo o vídeo aí pra prestar informação levar vamos dizer foi um vídeo de utilidade pública e um monte de gente meteu o pau mas se eu ficar pensando só nessas pessoas que acabaram sendo negativas eu acabo nem fazendo mais nada e esse não é o objetivo esse não é o objetivo infelizmente sempre vai ter aquele um ou dois que tenta colocar a gente pra baixo o importante é continuar de cabeça ervida essa é a verdade exatamente tá ruim minha conexão aí com você é só um pouco só mas o som tá chegando bom só a imagem que deu uma travada aí a internet aqui tá ruim em casa não mas isso aí é normal até porque o Instagram também tem hora que ele é meio difícil de conexão e outro dia eu fui fazer uma live aqui o Instagram não reconheceu o Wi-Fi aqui não eu tive que fazer a live nos dados móveis aí tá voltando só porque falou tá voltando e tem é o senhor acha que ainda é como é que vai ter muita dificuldade no retorno aí professor nessa pós pandemia aqui em São Paulo eles estão pra voltar primeiro de era pra voltar primeiro de junho eu tava tô aguardando aí pra ver os jornais aí o que que vai acontecer eu não tô acreditando que o Detran volta dia primeiro de junho não porque contato físico enfim eu no meu certo ponto aqui no Alto Tietê o Covid-19 ele tá pegando e tá muito forte tá muito intenso né eu não acredito que aqui volte e em São Paulo eles fizeram não sei se você viu aí deram prioridade dois aí pra São Paulo São Paulo capital vai voltar bastante coisa e as cidades aqui da região da Alto Tietê aqui eles deixaram pra depois e os prefeitos tinham que reivindicar pra algumas coisas voltarem e eu penso que pra autoescola voltar a funcionar tanto capital os alunos aí dia 15 de junho e o Detran voltar a funcionar acredito que mais ou menos por aí porque meu a deliberação 185 que foi lá em março que eles colocaram pra falar sobre prazos e processos os prazos tanto da da habilitação vencimento da habilitação que foi prorrogado se você tiver com a habilitação vencida você não precisa renovar porque os Detran não estão funcionando pra evitar esse contato aí da pandemia pessoas que compraram carro zero não precisam emplacar e tá livre de multa quanto a isso o pessoal que iniciou o processo de habilitação do ano passado pra cá eles tem 12 meses pra concluir o processo eles aumentaram pra 18 e eu acredito que vai ser prorrogado isso ainda 18 meses pra tirar a habilitação então tem muito aluno aí que tá na expectativa começa a tirar a habilitação e quando você começa a tirar a habilitação a pessoa quer pra ontem ela não quer pra não quer esperar e meu isso daí parou já faz mais de 60 dias que eu tô parado aí vamos dizer assim meu uma saudade danada aí da sala de aula mas a gente tá parado e eu tô com expectativa pra voltar mas sala de aula meu eu acho que lá pra setembro outubro que o governo vai liberar então as autoescolas tem que fazer um plano tem que desenvolver já existem algumas empresas aí no mercado que disponibiliza a aula teórica EAD já tem várias empresas que eu até andei vendo aí e aula prática eu acredito que em junho julho meado de julho aí já tenha voltado a aula prática né e as autoescolas assim como a área de transporte turismo professor sofreu um grande impacto também com essa crise meu todo mundo sofreu pra falar a verdade né igual as autoescolas estão fechadas sem captar aluno não dá pra fazer matrícula porque o Detran não funciona e eles dependem do sistema chamado SNH da Prodesp não tá funcionando não dá pra fazer matrícula então muita autoescola aí tá tomando um baque como que paga aluguel apesar de ter tido o plano emergencial não sei como que você tá até queria saber essa parte depois de você como que foi feita aí a sua parte porque eu tô tô por fora apesar de não tá ministrando aula pro coletivo isso vai ser uma informação que eu deixo registrada pra depois entrar em sala de aula falar sobre isso mas meu muita autoescola vai fechar na boa mesmo imagina como que o proprietário paga financiamento aluguel meu tem toda a despesa apesar de não tá mais ter vamos dizer a despesa com estabelecimento físico mas tem aluguel tem licenciamento tem IPVA tem meu uma série de fatores aí que muita autoescola não vai aguentar esse baque não a não ser que consiga um empréstimo aí pra pagar milhões de vezes e eles continuam e olha lá e olha lá eu vou falar pra você eu também não tava preparado pra isso aí eu tô pelo auxílio emergencial aí do governo que eles fizeram não é não entrei naquele auxílio dos 600 reais se fosse tava perdido não tava nem aqui conversando exatamente entrou naquele outro plano lá que é professor só te interromper o Instagram ele dá uma hora de live pra gente tem 19 segundos então eu vou voltar só pra gente continuar esse assunto aí quando ele cair eu chamo o senhor de novo pode ser? ah beleza fechou ele dá uma hora certinho caramba nós já estamos uma hora falando falta 5 segundos vai cair em 4 3 2 2 1 2 2 2